Oi, pessoal! Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo pra gente bater um papo sobre trabalho com cães. Dessa vez a gente vai falar sobre comunicação com cliente. Comunicação interpessoal, comunicação profissional, como vocês queiram chamar, tá? Eu acho que esse é um tema super importante, que muita gente desconsidera, ou não necessariamente põe tanta atenção ou tanto peso quanto deveria colocar, principalmente quando a gente fala de trabalhos com cães. De trabalho com cães ou profissões com cães, tá? Aí, de novo, eu tô falando de todas as categorias em si. Como que é a comunicação que vocês têm com clientes de vocês? O que que eu vejo, assim, acontecer de uma maneira muito comum, né? Muitos profissionais, pet-sitters, passeadores, adestradores, comportamentalistas, enfim, até inclusive o pessoal de creche e hotel pra cães, eu não sei se vocês estão dando o real peso, a real importância que a comunicação com o seu cliente, quando eu falo o seu cliente, é a família, os donos desses cães, tá? Como que essa comunicação tá acontecendo? Eu falo isso porque a gente tende a olhar apenas o serviço de adestramento e comportamento canino como um serviço que vem pra resolução de problema, como um serviço que necessariamente envolve mais a família e não é necessariamente por aí, tá? Considere que todos os clientes que vão procurar vocês na esfera de atendimento ou serviço, pede que for, eles estão procurando vocês pra resolução de problemas, dos menores até os maiores. Ninguém procura um serviço como esse a menos que ela tenha um problema que ela precise resolver. Seja um problema mais simples, como eu não tenho tempo pro cachorro, ou seja porque eu não posso deixar meu cachorro em casa o dia inteiro porque senão meu cachorro destrói tudo, então eu vou pôr meu cachorro na creche. Eu não posso deixar meu cachorro sozinho o dia inteiro em casa porque ele destrói a casa inteira, então eu vou contratar uma pet sitter e assim vai. Pode considerar que todos esses casos existem um problema real por trás e você tem uma oportunidade aí de ter uma relação melhor com essa família pra que o seu trabalho realmente tenha um bom resultado. E por que eu tô falando isso, né? Às vezes a gente tende a não considerar o elemento família na equação e o peso que a convivência desse cão com essa família tem no resultado final do comportamento que ele apresenta em uma série de situações. A gente vê de forma muito constante, na verdade, né? Principalmente pra quem procura o serviço de creche pra cães, são cães que não ficam em casa, não necessariamente porque as pessoas só querem proporcionar um dia melhor pro cachorro, mas porque o cachorro também não sabe como ficar em casa. E é importante que vocês tenham um canal de comunicação com esses clientes. E quando eu falo um canal de comunicação, não é só uma conversa e um update aqui e ali pelo WhatsApp, não, durante o dia com a foto do cachorro. Olha, seu cachorro tá legal, ele tá se divertindo hoje aqui. Não é só isso, tá, gente? Eu tô falando de sentar e conversar e entender direito que tipo de vida esse cachorro tem com essa família fora do seu serviço, fora do seu ambiente de creche, do seu ambiente de hotel, do seu período de passeio, do seu período de pet sitter, ou até do seu período de aula de treinamento, adestramento com esse cachorro. Isso é tão importante vocês considerarem, porque esse outro lado da moeda tem um peso enorme no resultado que o seu trabalho amanhã vai trazer pra esse cliente. E o seu cliente amanhã, consciente ou inconscientemente, vai te cobrar isso. Então você tem que se antecipar e entender direitinho aonde você tá entrando e saber aonde, até aonde você pode beneficiar aquela família com o serviço que você presta. E todos vocês, em todas as categorias, podem trazer esse benefício. E eu acho que o que falta é essa ponte, essa abertura de comunicação pra vocês colocarem isso como uma parte do serviço de vocês, pra que vocês de verdade entrem com o benefício final pra esse cachorro que tá aí na sua mão, seja por uma janela de tempo curta que seja. Eu falo bastante sobre as outras 22 horas, né? O que que são as outras 22 horas? Seja porque você faz, principalmente quando a gente fala de adestramento e trabalho comportamental, você tem sessões que duram de uma a duas horas. Quando você é uma pet sitter, talvez a sua janela de tempo seja mais ou menos essa, um dog walker tem uma janela até menor, o pessoal de creche e hotel tem uma janela maior, porém, independente se a gente fala das outras 22 horas, ou as outras 8 horas, ou as outras 12 horas, essas outras horas são as horas que o cachorro está sem você e sob a supervisão da família. Se a família não souber o que fazer com esse cachorro nessas outras horas, muito provavelmente ela vai cobrar de você porque o seu trabalho não teve impacto nessas outras horas. E é por isso que é tão importante vocês se comunicarem e o trabalho acontecer em conjunto. Eu acho que aí a gente entra numa outra esfera que é você compartilhar de verdade o seu conhecimento com o seu cliente, você mostrar pra ele de verdade, olha, é isso que a gente pratica todo dia e é isso que eu preciso que você põe em prática com o seu cachorro quando eu não estiver lá. E eu sei que tem muitos profissionais que têm uma certa reserva em fazer isso, porque eles consideram às vezes que dar esse grau de informação vai fazer com que o cliente precise cada vez menos dele. Mas esse é o objetivo do trabalho, tá? Pra todos nós que prestamos serviço, se você acha que você vai ter um cliente contínuo durante um, dois anos, porque ele só vai, o cachorro só vai funcionar com você, é contraprodutivo, tá? Você precisa que esse cachorro funcione com a família dele no ambiente onde ele vive, mundo real. Esse é aí aonde você realmente testa o resultado do trabalho que você pôs em prática. E não se preocupe com você em perder cliente por conta disso, eu acho que o pensamento é justamente o inverso, né? Eu fiz vídeo falando sobre isso também um tempo atrás. Fazer seu trabalho perpetuar na mão da família é o grande certificado de sucesso que você pode ter. E amanhã essa família pode continuar usufruindo dos seus serviços. De repente, se você é um passeador, de repente a pessoa quer fazer uma reciclagem na parte de adestramento, ou ela quer uma reciclagem na parte comportamental, ou de repente você tem um hotel em uma creche e o trabalho é super bacana e flui tão bem entre vocês e o cliente vai continuar com você. E mesmo que o cliente não continue, o seu trabalho foi perpetuado de uma maneira positiva. Isso é que importa, virão outros clientes, tá? O mercado é enorme, não tenham medo de propagar as informações de vocês. Isso só vai fazer com que vocês ganhem mais clientes. Acredite no que eu tô falando, porque eu sou uma pessoa que divido muito conteúdo. Eu posto vídeos diariamente e eu nunca perdi cliente por conta disso, pelo contrário. Eu acho que é importante, se vocês não têm um bom canal de comunicação com clientes de vocês, e aí se vocês não conhecem de verdade a família daquele cachorro, a rotina da família, a personalidade de cada um, o que cada um faz, fica muito difícil vocês resolverem o real problema daquele cão. Eu converso com muitos profissionais e eu vejo muito essas dúvidas. Às vezes a pessoa evolui com o cachorro até um certo ponto, e eventualmente o cachorro em casa não necessariamente se comporta da mesma maneira, ou quando a família viaja ou sai com o cachorro pra algum lugar, o cachorro não necessariamente mostra o mesmo comportamento que ele mostraria com você. Você, como profissional, tem que poder identificar esse porquê. Você tem que poder passar essa informação pro seu cliente. Por isso eu acho tão importante vocês terem essa parceria com os clientes de vocês. Tragam os clientes pras aulas, pras práticas, nem que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. É importante que o cliente participe. Não tenham medo de se comunicar com os clientes de vocês. Às vezes eu acho que vocês não se sentem tão à vontade, às vezes, de dar esse tipo de opinião, porque o profissional ali, na verdade, não tá ali pra massagear o ego do cliente e dizer necessariamente que o cliente quer ouvir. O seu papel como profissional ali é dar pro cliente a informação que ele precisa, não necessariamente é que ele quer. Às vezes essas conversas têm que ser um pouco mais sinceras, às vezes a gente tem que apertar alguns botões aí que deixam a pessoa um pouco desconfortável, mas tudo isso tem que ser feito de uma maneira bacana, com uma crítica construtiva e, na verdade, a palavra certa não seria nem crítica, né? Mas a palavra certa é com uma orientação construtiva. Lembre que todas essas pessoas contrataram vocês porque elas precisam de ajuda. Elas estão partindo do princípio que vocês sabem mais do que elas. Então, não deixem a voz de vocês diminuírem e não se sintam intimidados em falar o que vocês realmente precisam falar. Tudo tem a maneira certa de dizer, mas lembre, o cliente precisa de você. O dono, a família desse cachorro, talvez seja o elemento-chave que precise muito mais de você do que o cachorro em si. Então, a gente que trabalha com cachorro todo dia, a gente sabe a habilidade, a facilidade com que os cães têm de se adaptar com novas orientações, principalmente na mão de uma pessoa que já tem mais experiência. Mas a virada de chave do negócio é quando isso acontece com a própria família. Então, não esqueçam de ter essa comunicação bacana, sentem, façam uma sessão legal com a presença da família, não se preocupe em ter uma sessão com a família onde vocês estejam necessariamente o tempo interativos com o cachorro. Muitas dessas sessões vão acontecer com vocês todos sentados na sala, o cachorro na guia, deitado do seu lado e vocês dando instruções para a família. Esse papo sério é importante, ele precisa acontecer para que a família de verdade absorva a informação, entenda que colocando isso em prática, o benefício é só para eles. Tá bom, pessoal? Acho que essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que clareie um pouco essa ideia para vocês. Também é um tema que a gente vai bater bastante no nosso curso intensivo que começa agora em setembro. Quem quiser e tiver a oportunidade de participar vai ser fenomenal, porque aí a gente vai poder trabalhar casos específicos e situações específicas para vocês entenderem exatamente que tipo de estratégia e como que a gente faz em casos individuais, levando em consideração as características de todo mundo do contexto. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.